Música Antes do vídeo, peço que se inscrevam no meu outro canal, Carlos Bispo, para vídeos exclusivos. O link estará na descrição ou no primeiro comentário fixado deste vídeo. Esta atualização principal será dividida em duas partes. Esta primeira parte lida principalmente com eventos que ocorreram ultimamente, especialmente nos planos não físicos em torno do planeta Terra. A segunda parte, publicada posteriormente, indicará os efeitos desses eventos no planeta e em sua população. É sempre importante notar que a luta principal da libertação do planeta não acontece no plano físico, embora, é claro, muitas coisas estejam acontecendo lá. As forças da luz e das trevas encarnaram fisicamente muitos de seus povos que estão estabelecendo muitas coisas materialmente em movimento. O Quimera é encarnado em corpos humanos, draconianos, reptilianos e outras entidades também. Mas a parte principal deles está localizada nos planos não físicos. Isso também se aplica às forças de luz. Os pleiadianos, por exemplo, podem não aterrissar fisicamente na superfície da Terra ainda, mas eles podem operar lá, não fisicamente. A entrada neste blog de 11 de março foi sobre um grande evento que ocorreu recentemente. Este evento foi um grande confronto entre as forças de luz e a Quimera, principalmente em um nível não físico. O resultado desse confronto causou uma ruptura na estrutura de comando dos darkones, que ainda não pode ser discutida em detalhes. Vamos apenas dizer que as certas ordens de cima não vêm mais tão facilmente de alto a baixo como antes. Mas este não foi o único choque entre as forças da luz e das trevas que ocorreu ultimamente. Houve também uma grande limpeza dentro da grade, removendo as forças negativas que tinham maior probabilidade de atuar na área oculta e recentemente causaram grandes problemas. Essas forças também contribuíram significativamente para a queda da Atlântida e já foram mencionadas neste blog em alguma medida. Também é interessante notar que, devido ao fato de que durante as últimas semanas tenha havido um enorme número de limpezas e operações das forças de luz em um nível não físico, fenômenos climáticos anormais, especialmente em conexão com vórtices, ocorreram em torno e após o equinócio de março em certos lugares energeticamente importantes na superfície da Terra. Como muitos já sabem, a raça central cósmica chegou e é observando o processo de libertação da Terra a curta distância. Mas isso não é tudo. As forças de luz deram permissão para introduzir outra raça que chegou recentemente à Terra para apoiar a libertação. Os Felinos Os felinos são uma raça de alta consciência e alta consciência e pura luz e amor. No entanto, estes seres não devem ser subestimados, uma vez que eles também são uma raça guerreira de elite cósmica, cuja especialidade é caçar os escuros e seus companheiros. Os felinos existem tanto em nível físico quanto não físico. Eles podem aparecer energeticamente na forma humana, mas podem se transformar em um gato selvagem a qualquer momento, por exemplo, na forma de um pantera negra quando eles mudam para o modo batalha, como indicado nos filmes da Marvel, embora severamente distorcidos, é claro. A Marvel Filmes é severamente distorcida pela cabala, mas é claro expor algumas coisas. Capitão América, Super Soldados geneticamente modificados, Caveira Vermelha barra Hydra, Forças Ocursivas Ocultas barra Operação Paperclip barra Fração Illuminati dentro do Zewa, Shield, Black Projects SSP, Winter Soldier, MK Ultra, Doutor Estranho, Suprema Magia barra Portal Teletransporte Batalhas em Nível Não Físico, Pantera Negra, Civilizações Separatistas barra Tecnologias Suprimidas Felinos. Mais ou menos, Gog, Pirataria Espacial, Capitão Marvel, representação severamente distorcida de O Comando Pleiadianos barra Ashtar e As Forças Draco barra Reptil com uma enorme agenda política, Guerras do Infinito Vingadores, Invasão de Arconte. Como a maioria dos produtos de Hollywood, esses filmes são cheios de simbolismo oculto e energias negativas de lavagem cerebral, então, se você realmente precisa assisti-lo, é melhor se proteger energeticamente antes e depois se separar e se limpar depois. Os felinos podem entrar à grade, não fisicamente para caçar os escuros. Eles se movem entre as planícies em forma selvagem e procuram por seres negativos com seus sentidos extremamente bem desenvolvidos. Eles são absolutamente autoconfiantes e não sentem medo de forma alguma. Do ponto de vista deles, há um desperdício absoluto de tempo e energia temer qualquer coisa, e todo ser divino deve ser capaz de se defender contra qualquer tipo de negatividade. Os felinos são altamente espirituais, calmos, amorosos e também muito sexuais. Mas eles também sabem como se defender, bem como lidar com os escuros. Uma vez que eles detectam seres negativos, eles literalmente os caçam e os destroem como os gatos selvagens fazem com suas presas na natureza. Esta é também a razão pela qual os arcontes têm muito medo deles. Então, há sempre alguém por aí que tem mais a oferecer do que você. Isto é especialmente verdade para os quimera e os arcontes, e é por isso que eles têm que se esconder atrás de toplet-bombs. Felinos também podem encarnar fisicamente na superfície da Terra. Pode-se reconhecê-los pelo fato de que eles gostam de roupas esportivas, as mulheres gostam de usar roupas apertadas. Eles fazem muito treinamento corporal, talvez também artes marciais, tanto homens quanto mulheres. Eles também têm uma forte conexão com o Egito Antigo. A parte positiva disso é claro que é uma das razões pelas quais há tantos simbolismos de gato daquela época. Aqui está um pequeno hit clip sobre os felinos, onde foi confirmado pelas forças de luz que especialmente os primeiros quatro minutos são 100% precisos. Além dos felinos, outros grupos positivos também chegaram, mas estes podem ser relatados em uma data posterior. Os escuros também estão tentando encomendar reforços do espaço, pois ainda existem alguns poderes residuais negativos escondidos, alguns dos quais seguirão o chamado, mas isso não causará muitos problemas. Houve também um terceiro confronto nos últimos dias, que é mais sobre as forças femininas negativas, suprimindo a energia da deusa positiva na Terra, mas isso será coberto na parte segundo desta atualização. Vamos apenas dizer isto, tornou-se muito mais fácil para as forças de luz agora realizar certas operações na superfície da Terra. Também o número de revelações e a exposição de grupos físicos negativos aumentam cada vez mais, incluindo a nobreza negra. Também tornou-se muito mais seguro para a energia da deusa voltar agora à Terra e trazer uma corugente mente necessária para a humanidade e as sementes estelares resgatadas prepará-las para o primeiro contato. Isso acontecerá através dos walkings da deusa, mas mais sobre isso na segunda parte desta grande atualização planetária, que será sobre o retorno das Marias, deusas. Vamos terminar esta primeira parte com um vídeo correspondente da Trutertorg. Na última parte, um terceiro confronto entre as forças da luz e das trevas nos planos não físicos foi relatado. Foi um expurgo de entidades femininas negativas, que também causou muitos problemas no passado. Essas entidades eram demônios femininos e seres parecidos com o diabo que existiam em grandes legiões nas planícies etéreas e estavam parcialmente usando avatares físicos reais para o seu trabalho, especialmente nas seguintes áreas África, Índia, Alemanha, Ásia, especialmente Tailândia, Washington DC e várias bases subaquáticas no Pacífico. Essas demônios femininas podiam sentir a energia da deusa e tornaram a vida das sacerdotisas da deusa encarnada muito difícil no passado. Uma vez que este agrupamento negativo também foi neutralizado pelas forças de luz, agora é seguro o suficiente para deusas retornarem à terra a fim de formar centros de luz e procura na superfície, que mais tarde se tornarão as chamadas Ilhas de Luz, quando um primeiro contato pode ocorrer. O retorno das deusas acontecerá através dos Swalkins e várias bases pleiadianas na superfície servirão como portais. A Confederação Galáctica pode não realizar aterrissagens físicas com suas naves na Terra até agora, mas eles já colocaram grandes números de sua equipe de Terra na superfície através de Walkins. Essas tripulações de Terra estão vivendo despercebidas e parcialmente e totalmente conscientes entre a população nos chamados Creges ou Sapphire Houses, que estão sob proteção especial das forças de luz. Alguns dessas Creges servem como portais de deus através dos quais várias deusas etéreas de outros universos, até mesmo os próprios cosmos da deusa, entrarão na grade da Terra. Essas deuses têm conhecimento e estão familiarizadas com técnicas de cura que antes não eram conhecidas em Terra. Uma vez chegados, eles assumirão o avatar de várias mulheres da Terra, que foram extremamente traumatizadas pela quarentena da Terra e precisam urgentemente de se curar, pelo que isso está de acordo com os eus superiores. As almas destas mulheres deixarão os corpos e serão trazidas pelas forças de luz para locais especiais de cura longe da Terra, enquanto as deusas recém-chegadas assumem o avatar para trabalhar fisicamente na superfície. Esses transportes já estão acontecendo há algum tempo. No início, as mulheres afetadas podem sofrer vários agravos emocionais, como dor, câibras no vinho, a sensação de perda de memória e conexão com as pessoas da Terra e as profissões da Terra. Os sintomas físicos podem ser doença e perda de apetite. Algumas mulheres sentirão que é hora de partir, como uma espécie de morte física, mas não é uma morte. É uma ascensão, uma libertação e, como mencionado anteriormente, concordou com o superior. O avatar será então tomado por uma deusa e isso acontecerá especialmente dentro de vários países subtropicais onde os corpos já preparados estão esperando. Estas deusas viverão em templos, juntamente com vários companheiros masculinos, encarnados ou caminhados como sementes estelares, que servirão como guardas e ajudantes. Algumas dessas mulheres já trabalharam como curandeiras antes, vão alugar casas nessa área e talvez já estejam morando lá em pequenas comunidades. Essas deuses são mulheres gentis, calmas, pacíficas, amorosas e belas que não podem voltar ao mundo normal da Terra e também evitam cidades. Eles são seres gentis que sabem exatamente o que querem, romper o estresse e a pressão do tempo em que o resto da população da Terra parece estar preso. Eles trarão amor e viverão uma vida natural e relaxada. Eles andarão descalços a maior parte do tempo, criarão templos de cura, moldarão sua vida cotidiana de forma cerimoniosa e amorosa. Isto é que as forças de luz chamam de retorno das deuses e Marias. As Marias, por sua vez, pertencem a uma corporação especial de mulheres curadoras, subordinada a ninguém menos que Maria Mãe de Deus. Eles também entrarão na superfície da Terra como alquins para curar as sementes estelares, mulheres, que estão traumatizadas pelos milênios de luta dentro da quarentena negra ao redor da Terra. Marias são extremamente empáticas e podem sentir as emoções ao seu redor. Eles são capazes de diferenciá-los e eles entendem que essas emoções não são deles. Marias são tão poderosas que são capazes de extrair emoções negativas de corpos, objetos, casas, até mesmo cidades inteiras, para que possam prover uma cura muito necessária. Isso também criará as chamadas ilhas de luz, as bolhas de luz na superfície em que a fonte divina agirá e protegerá, enquanto o sistema matriz ao redor se desintegrará. Esta é uma operação extremamente importante das forças de luz. Trinta deusas extremamente fortes Marias já desembarcaram, incluindo quatro deusas principais chamadas Maia, Amber, Sopi e Rose, que vieram através de um portal no Atlântico. E isso foi apenas a pequena vanguarda. Durante os próximos meses, outros trinta mil pousarão, principalmente por Walkins novamente. Também as primeiras almas gêmeas entrarão na grade agora, principalmente por Walkins também, porque a situação se tornou muito mais segura, embora ainda possa chegar a vários ataques, mais, porque o planeta está mais adiante em um estágio de limpeza e alguns negativos agrupamentos ainda estão se arrastando de vários cantos. O retorno e reunificação das almas gêmeas é importante de duas maneiras. Primeiro, ambas as partes geralmente ainda precisam limpar os traumas e a dor primitiva do tempo da Atlântida, causada pela invasão das trevas naquela época, onde as almas gêmeas encarnadas aquele tempo foi separado e principalmente sacrificado ou assassinado. Sem o esclarecimento desses traumas, nenhuma ascensão da alma é possível. Em segundo lugar, também é hora das almas gêmeas fazerem o Tantra físico para transferir as energias resultantes para a respectiva região na superfície. Isto acelerará o processo de cura e ascensão do planeta de uma forma gigantesca. A cura dos sementes estelares encarnados na Terra também desempenha um papel importante. Algumas das sementes estelares de superfície estão desgastadas pelas incontáveis encarnações na Terra a tal ponto que em seu estado atual seria impossível para elas serem fisicamente capturadas pela confederação galáctica ou navios pleiadianos e serem retiradas da rede. Todos eles precisam de cura intensiva primeiro, especialmente em um nível não físico. Muitos sementes estelares não estão nem mesmo rudimentariamente conscientes do que eles realizaram aqui na Terra. E muito menos o número de operações não físicas das forças de luz em que eles estiveram envolvidos ainda estão envolvidos, especialmente em noite enquanto o avatar deles está descansando. Existem incontáveis sementes estelares na superfície que já estão bem despertas, que também estão envolvidas na libertação do planeta durante a vida cotidiana, mesmo que apenas nas redes sociais. E que levam uma vida dupla etérea à noite sem o seu conhecimento. Porque essas sementes estelares deixam o corpo durante a noite e participam das mais diversas operações das forças de luz nas planícies não físicas do planeta, algumas delas também em cooperação com forças positivas abaixo da superfície da Terra. Eles vão para as naves da confederação à noite e fazem relatórios, eles se juntam às reuniões subterrâneas. Ou também estão envolvidos em batalhas diretas contra os escuros e os quimera. E na manhã seguinte eles acordam e não conseguem se lembrar de nada, ou então, apenas fragmentados e confusos, porque as forças de luz bloqueariam as memórias para sua própria proteção, o que também é concordado com os erros superiores. É por isso que muitos sementes estelares sentem-se extremamente cansados pela manhã, apesar do sono suficiente, porque, a parte dos ataques, eles estão realizando missões à noite. Com as energias crescentes na Terra, cada vez mais memórias são desbloqueadas a esse respeito. Algumas sementes estelares já estão total ou quase totalmente conscientes dessas atividades, especialmente aquelas nos QG's mencionados acima. No entanto, essas sementes estelares também estão em necessidade urgente de cura, já que foram muito desgastadas por essas batalhas e a Confederação Galáctica só recentemente tem sido capaz de realmente ajudar esses trabalhadores da luz extensivamente. Por exemplo, muitas sementes estelares foram energeticamente feridas nas batalhas contra a Chimera, chamuscadas por suas armas exóticas semelhantes a laser, de modo que a alma realmente mostra sinais de queimaduras. Além disso, os Chimera colocaram implantes negativos, eletrodos energéticos para perturbação, montes de anomalia, bem como seres parecidos com aranhas e dispositivos discutem muitas sementes estelares, como é mostrado, por exemplo, no filme Matrix, só que na realidade isso está acontecendo em nível não físico, de modo que sofrem de várias queixas físicas, para as quais parece não haver explicação, pois geralmente não se encontra a causa durante os exames médicos. O segundo problema é que os Chimera também implantaram múltiplas bombas-toplete diretamente nos corpos etéreos de algumas sementes estelares, por exemplo, perto do cóccix e da Kundalini. Essas toplete-bombas seriam desencadeadas imediatamente assim que uma pick-up física da naves da Confederação Galáctica ocorresse e literalmente rasgaria a alma das respectivas sementes das estrelas separadamente. Portanto, a princípio, essas coisas devem ser removidas não fisicamente antes que uma coleta física possa ser considerada. Há duas maneiras de fazer isso. As naves de cura da Confederação Galáctica estão estacionados em torno da Terra. As sementes estelares podem entrar na meditação ou imaginar, enquanto adormecem, que viajam ou são levadas energicamente às naves de cura do Comando Pleiadianos a estar. Existem aparelhos parecidos com tubos, prontos para serem empurrados, semelhante à tomografia computadorizada comum. Com a ajuda destes aparatos, os Pleiadianos podem examinar um e são capazes de encontrar qualquer tipo de anomalia, implante ou ferida. Então eles irão remover e curar você durante uma operação energética. Os Pleiadianos têm seus próprios programas de cálculo para isso, que são capazes de determinar exatamente quanta anomalia ainda está no corpo e quanto tempo levará até que seja 100% neutralizado, o que geralmente acontece muito rapidamente. Além disso, as Toplet Bombes ocultas podem ser removidas sem problemas. A segunda possibilidade seria ir aos templos de cura das Marias já mencionadas, também durante uma meditação ou durante a noite. Em dimensões mais altas, as Marias têm seus próprios centros de cura energéticos, verdadeiras clínicas, onde eles servem como enfermeiras para fornecer primeiro socorros aos soldados da frente de Starseed que vêm da Terra, um hospital de guerra não físico, por assim dizer. Dentro desses centros de cura, as sementes estelares podem se depositar nas mesas de cura cristalina e descrever todas as suas queixas físicas, sintomas e problemas psicológicos para as Marias. Como os Pleiadianos, eles imediatamente começarão a detectar anomalias e removerão tudo que é negativo do corpo etéreo, incluindo entidades de aranha negativas, se houver alguma. Todos esses itens negativos são geralmente levados imediatamente para o Sol Central, onde são finalmente dissolvidos. Às vezes o Comando Ashtar aparecerá por si só para apoiar o procedimento, porque muitos guerreiros de sementes estelares estão trabalhando em nome do AAC, e esse tipo de cura só se tornou possível desde recentemente, e é claro que eles não decepcionam o povo. As próprias Marias geralmente trabalham muito com os cristais de cura, que serão energeticamente colocados no corpo para dar informação de cura às células. Além disso, você pode pedir a eles que lhe deem poções de cura energética que apoiarão o processo. As sementes estelares podem visitar estes centros de cura quantas vezes quiserem, mesmo várias vezes ao dia. Muitas sementes estelares precisarão de várias sessões de cura para voltar ao caminho certo, e no início os sintomas podem piorar, o que é normal, porque eles têm muita dor em vidas antigas. No entanto, isso irá melhorar com o tempo, e os sintomas acabarão por desaparecer completamente em algum momento, talvez até mesmo antes do contato físico real com as forças de luz. Nada disso é uma piada ou fantasia. As naves e também os centros de cura das Marias são realmente existentes, e um pode ser trazido até lá não fisicamente, para se tornar puro e inteiro novamente, simplesmente experimente. A Confederação Galáctica também explicitamente aconselha a usar estes métodos de cura, porque para o primeiro contato todos os implantes negativos e feridas barra traumas têm que ser curados até certo ponto, porque de outro modo não seria possível suportar as energias de alta vibração fora da quarentena, seja nas naves ou nas civilizações separatistas sob a Terra. Para as viagens às naves ou aos centros marianos, pode-se imaginar um portal energético branco, através do qual se pode viajar com segurança e despercebido para os ditos lugares lá e para trás, basta instalar este portal sobre o seu lugar de meditação ou sobre sua cama durante a noite. Se desejar, você também pode chamar os pleidianos ou os felinos para proteger energicamente o transporte. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri